Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou o André, dono aqui do canal Jovem Rico e é o seguinte, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você uma plataforma que tá pagando 70 reais pra você se cadastrar. Além de você ganhar no cadastro, você ganha bônus por indicação, você ganha bônus todos os dias realizando tarefas e você também ganha bônus no checkout, ou seja, todas as vezes que você entrar, fazer ali o seu cadastro ali na plataforma, você vai ganhar um bônus, tá? Então eu vou mostrar pra você nesse vídeo esse aplicativo. O meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial e antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Vamos lá então, eu vou te ensinar a como você vai entrar aqui dentro dessa plataforma. Pessoal, vem comigo, vou mostrar todo o passo a passo, fica comigo até o final pra você entender, fazer de forma correta o cadastro e conseguir resgatar o seu dinheiro. Então vamos lá, o que você vai fazer aqui, pessoal? Você vai estar assistindo aqui o meu vídeo, vai clicar no título do vídeo, vai abrir a descrição pra você, você clica no mais aqui e aí você vai entrar nesse primeiro link aqui pra você poder entrar aqui na plataforma, tá? Lembrando, tem dois links aqui, esse primeiro link aqui, pessoal, é pra você conseguir ganhar de 5 a 10 mil reais pro mês usando só o seu celular, tá? Tem muita gente fazendo renda extra na internet usando só o celular, beleza? Ganhando de 5 a 10 mil reais, tem muitos inscritos aqui utilizando. E eu preparei uma aula explicando como que você também pode ganhar de 5 a 10 mil reais usando só o seu celular. Então se você quiser, você clica aqui, ó, quero desbloquear a ferramenta, coloca seu e-mail e seu nome e aí depois ele já libera a aula pra você, ó, tá vendo que tá com cadeado? E aí você assiste essa aula, galera, uma aula de 10 minutinhos te explicando a como que você vai usar uma ferramenta no seu celular pra você fazer renda extra e ganhar de 5 a 10 mil reais pro mês. Tem muitos inscritos que utilizaram e estão utilizando essa estratégia e estão conseguindo fazer renda extra. Cara, eu tô muito feliz, olha que legal. Fala, André. Estou gravando esse vídeo pra agradecer sobre a ferramenta. Um mês eu conquistei o meu primeiro notebook e eu indico a todos. Tô muito satisfeito e muito obrigado. Fala, André. Tô bastante feliz aqui, cara, em me proporcionar essa ferramenta. Que tá me ajudando bastante aqui em casa, tá me ajudando bastante. Tô bastante feliz mesmo que só essa semana, só essa semana mesmo. Aí, ó, 465. Obrigadão, viu, André? André, meu irmão, porra, graças a ferramenta mudando de vida, ó, pai. Na semana eu fiz 2.328 reais. Foram que eu gastei, ó, ó, vamos pra cima. Então se você quiser, clica no primeiro link pra você assistir essa aula gratuita, beleza? E aí depois você vai clicar aqui em link do app, vai vir aqui, ó, no seu navegador. E aqui vai liberar pra você. Você vai pro meu blog, lá no meu blog você coloca seu e-mail, ó, Desbloquei com o e-mail, coloca seu e-mail e aí pronto. Já vai liberar o download desse aplicativo pra você poder se cadastrar e ganhar dinheiro. Então olha só, galera. Eu estou aqui dentro do aplicativo, da plataforma. E eu vou mostrar pra você o passo a passo pra você ver como é que funciona, tá? Como é que eu vou resgatar o bônus 70 reais, André? É só eu criar uma conta e eu já vou resgatar? Não, tá? Vamos lá, vou te explicar. Primeira coisa, você vai colocar aqui o seu número de celular. E aí você vai clicar em OTP. Depois que você clicar em OTP, eles vão te enviar um código de verificação no seu número de celular, né? Pra verificar, ver se você não é um robô, fake ou algo do gênero. Depois você vai criar uma senha, vai confirmar a senha e vai clicar aqui em Registre-se. Código de recomendação, o meu já está setado aqui. Provavelmente acho que está censurado aqui, mas o seu vai estar setado com o link que eu vou deixar aqui abaixo, tá? Então eu vou criar aqui do zero e vou mostrar pra você o tutorial aqui de você entrando na plataforma. Gente, como é que funciona esse aplicativo aqui? Esse aplicativo, ele é um aplicativo que você ganha 70 reais no cadastro e ele tem outras funcionalidades, tá? Existem milhões de plataformas que pagam de diversas formas na questão do cadastro. Tem umas que, cara, programa de indique e ganhe, bônus de indique e ganhe. Tem outras que você cadastra e ganha ali outro tipo de bônus. E esse daqui é o seguinte, vocês estão vendo aqui que eu estou com 70 reais, tá? Aqui, no menu, no meu aqui, você tem toda a sua configuração. Então tem as missões, check-in, o seu saldo e o tanto que você tem, ó. Código de convite também. Clicando aqui em missões, check-in, todos os dias, lembra que eu falei pra você que você ganha dinheiro ali só por entrar na plataforma? Então todos os dias aqui você não precisa nem fazer tarefa se você não quiser. Você entra aqui, ó, tarefa diária, ganhei 2 reais, ó, tá vendo? Aí amanhã eu venho aqui de novo, clico aqui em missões, ó, e faço de novo, tá? Então, ó, tarefa diária, ó, aposta 9 vezes hoje, já 1, 2 reais, 0 completo, vá, tá? Então eu tenho que fazer aqui 9 apostas aqui, 9 missões, pra ganhar ali 2 reais. Ganho 2 reais de graça, tá? São as missões, todos os dias ali tem missões aqui na plataforma pra você poder fazer. Aqui o código de convite, você vai convidar seus amigos, toda vez que alguém se cadastrar na plataforma com o seu link, ou seja, com o seu código, né, você vai ganhar ali uma bonificação. Então aqui em missões, nós temos as missões que eu acabei de te mostrar, aqui em home, pra você... Essa plataforma aqui, galera, olha só, aqui nós temos aquele sistema de crash, é tipo, parece a Blaze, né, da vida, né, se eu não me engano. E aqui nós temos o ranking das pessoas que estão ganhando. Então tem muita gente ganhando dinheiro de fato nessa plataforma. André, você recomenda eu utilizar ela aqui todos os dias? Galera, cara, eu recomendo você entrar, tá? Tô dando a minha sincera opinião pra você que é inscrito aqui no meu canal, nessas plataformas de que paga no cadastro. Você entra, resgata ali o saque mínimo e depois você sai. Não fica na neurose aqui, colocando seu dinheiro nessas plataformas, você vai perder dinheiro, tá? Isso aqui é só pra você fazer uma renda extra ali. Tá precisando de 70, 100 reais rápido? Então você entra aqui, se cadastra e aí você já consegue. Convites, tá? Então tem aquele todo sistema, né, você vai convidando os amigos e tudo mais. E a recarga, o que é a recarga? A recarga é pra você colocar um dinheiro na plataforma, pra você conseguir, por exemplo, apostar aqui e receber sua grana, né? Mas, na minha sincera opinião, não recomendo. Então o que você que é inscrito aqui no meu canal vai fazer pra resgatar os 70 reais? Presta atenção, tá? Você vai clicar, ó, se eu clicar aqui em retirada, você vai ver que o sa... Opa, vou voltar aqui, ó. Você vai ver, é, no caso ele vai pedir aqui pra você colocar os seus dados aqui, Pix. Vou colocar aqui minha chave Pix, rapidão, tá? Então você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, seu CPF ou CNPJ. Pronto, coloquei, já cadastrei minha chave Pix. Como vocês podem ver aqui, galera, o saque mínimo é 100 reais, tá? Então você vai entrar na plataforma, presta atenção, gente. Você vai entrar na plataforma, vai ganhar 70 reais. E aí você vai ter que fazer mais 30 reais pra você conseguir sacar os seus 100 reais, beleza? Ah, André, mas eu queria sacar os meus 100 reais agora. Gente, eu vou te mostrar como que você vai fazer isso daqui da maneira correta. Eu já vi outros youtubers divulgando essa plataforma também. Já vi muita gente utilizando essa plataforma, fazendo essa estratégia e conseguindo ganhar 100 reais em poucos dias, tá? Então você vai pegar o seu link, tá? Você vai pegar o seu link de indicação aqui, ó, código de convite copiado, beleza? E você vai fazer isso daqui, ó. Você vai vir no seu Facebook, na seção de grupos, tá? Olha só esse tutorial aqui, gente. E você vai procurar por grupos de renda extra. E você vai divulgar o seu código lá, você vai divulgar o seu link lá. Só que você vai fazer isso da maneira correta. Tem muita gente que te ensina da maneira errada. Ah, André, mas, cara, tá, eu ganhei os 70 reais, eu preciso fazer mais 30 aqui pra sacar o saque mínimo de 100 reais aqui. Cara, eu já queria sacar os 70 reais, galera. Eu vejo cada comentário, o cara comenta no meu vídeo. Ah, André, mas não tá pagando que não sei o quê, eu vou ter que utilizar... Gente, vocês vão ganhar 100 reais de graça fazendo isso daqui que eu tô te mostrando. São 100 reais de graça. Então, você ganhou 70 reais de graça e você só precisa acumular mais 30 na plataforma, que não é um bicho de sete cabeças. Como que você vai fazer isso? Indicando as pessoas. Então, você vai entrar em grupos aqui de renda extra, grupos abertos, tá? Você vai procurar vários grupos aqui, vai entrar nesses grupos. Deixa eu ver se esse daqui eu tô... É, esse daqui eu tô. Tá, então, aí o que você vai fazer? Olha só o que a galera tá colocando aqui, ó. Procuro 10 pessoas que queiram uma renda extra. Olha só. Então, você vai colocar, gente, tá? Gente, eu descobri um aplicativo que tá dando 70 reais só por se cadastrar. Quem quiser, me chama aqui no chat ou no meu direct. E aí, as pessoas vão te chamar. E aí, quando ela te chamar, você vai enviar o link da plataforma. Não recomendo você colocar o link aqui. Às vezes, o Facebook bloqueia. Você pode testar, né? Às vezes, o Facebook bloqueia. Publica nos grupos de renda extra, tá bom? Segue essa dica aqui que eu tenho certeza que você vai resgatar os seus 100 reais no cadastro. Espero que vocês tenham gostado. Gente, todos os dias aqui no canal eu tô tentando trazer esses aplicativos pra vocês que pagam no cadastro, tá? Eu espero que de alguma forma eu possa te ajudar. Cara, cada aplicativo que paga no cadastro tem o seu tipo de bônus, beleza? Esse daqui você vai ganhar 70, precisa fazer mais 30. E aí você já saca 100 reais com o saque mínimo. No Pix, hein, gente? E tá pagando certinho. Agora, isso daqui é uma renda extra. Se você quiser fazer de 5 a 10 mil reais todos os meses só usando o seu celular, eu fiz uma aula gratuita te explicando como que você usa o seu celular e consegue ganhar de 5 a 10 mil reais todos os meses. Tem muitos inscritos aqui no canal ganhando. Olha só que legal. Oi, André, tô passando aqui pra agradecer, né? Porque você me deu essa ferramenta e tá me ajudando bastante. Tô conseguindo pegar, ó, 500 reais em menos de 24 horas. Tô muito feliz por conta disso. Muito obrigada mesmo, André. Gente, realmente funciona. Funcionou comigo. Usem a ferramenta do André e aproveitem. Olha, gente, consegui realizar mais um sonho usando a ferramenta do André. E eu só tenho a agradecer, né? Ainda sobra um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver. Ainda sobra um pouquinho. E eu fiz esse 5 mil em 3 dias. E, pô, é uma experiência ótima. Entender o curso funciona. A ferramenta é maravilhosa. E se joguem. Se joguem que só vai ser sucesso. Eu tenho muito o que agradecer a ele. André, meu irmão. Pô, a graça foi a ferramenta mudando de vida. O pai, na semana, fiz 2 mil e 328 reais. Foram com o castelo. Ó, vamos pra cima. Então, se você quiser ter resultados igual a essas pessoas, clica agora no primeiro link da descrição. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.